Finalmente saiu o clipe pra música NU, parceria da Anitta com o Hitmaker. E nesse vídeo eu vou estar reagindo a esse clipe. Bora lá conferir o que a Anitta preparou no clipe pra música NU. Eu já reagi a música, tá certo? Se vocês não viram, eu vou deixar aqui nos cards, nesse vídeo. E aqui no canal eu tenho uma playlist, só vídeos que eu já reagi da Anitta, tá bom? Lá vocês vão encontrar também. Então gente, vamos conferir o vídeo clipe de NU. Vamos ver o que a Anitta preparou com o Hitmaker, tá certo? Deixem o like de vocês pra estar me ajudando. E vamos lá pro clipe de NU, gente. Eita, que gata! Olha esse look dela, gente! Esse cenário tá parecendo um Dark Room, uma boate, sei lá. Um lugar de fetiche. Olha essas makes pesadas do Hitmaker. A sensualidade da mãe, como sempre, em jogo. Amo. Eita, porra! Anitta, mulher! O glúteo da mãe gritando nesse look. Eita! Caralho! Caralho! É isso mesmo! É um Dark Room! O que é essa? Descobrinha. O caminho ou você vai fazer direitinho? Amanda! As dançarinas da Anitta. Entregando coreografia. Olha, gente! Esse Dark Room tá pegando fogo. Meu Deus, tanto de cigarro! Anitta! Caralho! Olha os glúteos das mãezinhas. Encaixa. Pra frente e pra trás. Eita, agora o grafé é massa, viu? Caralho! Caralho! Meu Deus. É que vem. Caralho! ao clipe de Nu, o cenário lembra muito a boate da Rihun, e eu acho que a Anitta quis trazer essa proposta de pegação, sedução, sensualidade, e foi o que ela trouxe aqui no clipe, né, trouxe bastante coreografia também, teve participação de algumas influências que eu vi, o clipe tá lindo, a Anitta tá maravilhosa aqui no clipe, o clima tava muito quente, eu tava pegando fogo. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa o like de vocês pra tá me ajudando, tá certo, e deixem comentários o que é que vocês acharam do clipe, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até mais!